Está ao meu lado já está aqui Vitor Pinto, o apresentador do nosso Boa Tarde... Boa Tarde Bahia. Eu ia falar Boa Tarde não, Odense. Vitor, vamos falar que Lula vai estar aqui amanhã, né? Isso mesmo. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos assistem aqui na tela da Band. Pois é, expectativa da visita do presidente Lula, Léo, aqui em Salvador, porque é a primeira visita dele neste ano. E a primeira visita, depois que o governo do estado bateu o martelo, ele anunciou o nome de Geraldo Júnior como pré-candidato do governo na disputa da Prefeitura de Salvador. Então, essa visita vai ser bem estratégica para o campo eleitoral aqui, soteropolitano, porque vamos lá, a gente tem ali uma articulação que envolve o MDB. Geraldo Júnior não vai ter a estrela do PT no peito, muito menos o número do partido na urna. Ele é do MDB. Então, ele tem que se agarrar na imagem lulista, porque Lula é seu principal cabo eleitoral em solo soteropolitano, assim como também será o governador Jerônimo Rodrigues. Mas tem outro detalhe. O União Brasil, que é o partido do prefeito Bruno Reis, por mais que diga que não é base de Lula no Congresso Nacional, faz parte ali das articulações com o Centrão, tem até ministros indicados na esplanada dos ministérios. E a articulação do União Brasil é tentar afastar Lula da campanha de Salvador. E outro detalhe também que mexe um pouco aí com essa paternidade de Geraldo Júnior sobre a imagem de Lula. Ontem, aqui no Boa Tarde Bahia, Léo, a gente recebeu o Kleber Rosa, pré-candidato do PSOL na Prefeitura de Salvador, a Prefeitura de Salvador, e ele disse, eu também sou pré-candidato de Lula. Aí eu perguntei por quê. Porque o PSOL faz parte da base do presidente, o PSOL não lançou a candidatura, e nós apoiamos Lula aqui no Estado da Bahia na campanha presidencial. Então, o Kleber Rosa tem razão, quando ele se coloca também como pré-candidato do presidente. Então, está assim, Geraldo Júnior de um lado e Kleber Rosa do outro, puxando a corda para saber quem vai ser o pré-candidato de Lula, e Bruno Reis querendo que Lula se distancie da campanha aqui de Salvador. Vamos ver amanhã essa visita de Lula na capital baiana, como vai ser. Por quê? Qualquer aceno, qualquer foto, com sorriso ou sem sorriso, pode dizer muito para o público eleitor, para a opinião pública e para a gente que acompanha o noticiário de política. Rapidinho, quem pode ser a vice de Geraldo? Há uma incógnita, uma grande interrogação. Há tendência que seja mulher do campo de esquerda, de um partido de esquerda, ou do PT, ou do PCdoB, ou do PSB. A Bolsa das Apostas aponta para Fábia Reis, que é do PT, e para Geraldo colar ainda mais na imagem petista e ter aí a militância petista aguerrida na sua futura campanha, necessariamente tem que ser uma indicação do partido. Pois é, todos os detalhes no Boa Tarde Bahia com meu amigo Vitor Pinto.